Shoto, o que você pensa sobre o papai? A mamãe aguentou. Aguentou até não conseguir mais. Eu não posso perdoar tão fácil assim. Se vocês vão receber visita, não é bom ficar falando dessas coisas! O Deku foi na casa do Shoto apenas duas vezes e já ganhou o coração da irmã dele. O Deku com certeza tem uma individualidade exclusiva de atrair mulheres, porque em todo lugar ou ambiente que ele vai, ele acaba interagindo de alguma forma com alguma garota. Eu acho que você tá se preparando. Pra finalmente conseguir perdoar o seu pai. Tenho certeza de que você tá nessa fase agora. Obrigado pela refeição. Eu agradeço muito por ser amigo do Shoto, Midoriya.